Tan 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 Olá pessoas que assistem Bad War Estamos no mapa chinês e vamos começar mais uma partida Venha com a gente dentro desse Bad Wars novo Pô pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Bad Wars Hoje com o mapa chinês Para você que não sabe, estamos na China É na China, Pocão, que tem esse lugar assim? Não, aqui é a Índia, né? Não, é o Japão, não, é a China Não, para O que difere o Japão da Índia? Desculpa O Spock agora é o arqueólogo aqui do lugar, né? O Spock, nossa Família, só para contar, o Poc caiu ali muito feiamente Mas tudo bem, começamos mais um Bad Wars, né? Como eu falei, vamos dizer que todo mundo foca o time da família Craft Mas o importante é que sempre... Já era, pai, não tem ninguém que ganha, né, pai? Ó o cara vai pular aqui Ó o cara já pegou a espada, demorou, vai tomar pau Ih, Pocão, Pocão, tá vindo, tá vindo Mano, tá vindo verde aqui do lado esquerdo, velho Cala Ah, vai tomar banho Tá vindo verde aqui Meu Deus, tá vindo um cara aqui Calma, calma, calma Ali, 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 ó Tá vindo um da direita Boa Nossa, boa Quem foi que tacou a bola de fogo? O cara se matou, coitadinho, velho Que dó Joga a bola de fogo, joga a bola de fogo de novo Tá vindo verde, tá vindo verde Tá vindo verde Ó, sabe o que eu ia falar, pessoal? Eu ia falar o seguinte, família Ó, já que a gente tá jogando E aqui tamo no mapa chinês ou japonês Eu não sei qual dos dois Bota nos comentários qual que é Japão ou chinês Que eu não sei Vamo falar, é tipo em Naruto, tá ligado? Vamo falar Naruto-san, Spokei Tem um verde na ilha Naruto Naruto, tem um verde aqui na ilha Spokei, Spokei-san, eu estou indo para cá Tô falando em japonês, tá, Pocão? Obrigado Obrigado, tá Jesus Cristo, Jesus Amado Tá vindo Ai, que skin feia da pelva Boa, Pocão Ah, esse Pocão joga demais Meu Deus, ele tá no meu time? Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço do meu mano Pocão Ó o cara aqui, vai tomar, vai tomar Ih, é o TT Não, é o cara Ó, valeu O louco, o louco O louquinho, meu Cabe no outro Budei, agora eu morro Está vindo bravo Está bravo Está trans, está bravo Não vai Olhando Bom, vamo lá, então Ó, pessoal, eu vou fazer o seguinte Vamo fazer uma coisa engraçada também Já que eu tava falando do Japão e do japonês Ou do chinês A gente não sabe qual que é o mapa Gente, o vídeo tá vindo Vocês estão assistindo o vídeo aí, família Nos comentários Bota comentários em japonês Eu quero ver só os comentários em japonês, velho Pra gente achar que é outro vídeo Vai calhar, vai calhar Você tem picareta aí pra quebrar? Não, 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 irmão Calma Boa, mata o cara lá Não, não Nossa, caí também Tá difícil, tá difícil ali, TT O que eu acho que a gente deveria fazer É ir pro meio Por causa que, cara A gente não vai ganhar nada Ficar levando os caras ali Ou a gente tenta ir junto mesmo e explodir geral Eu posso fazer uma pergunta pro Iago aqui no meio do vídeo? Cara, você pode fazer o que você quiser Então me dá seu sobrenome, Cauê Não Cheiro de pum aqui, mano Ó, Cauê Nossa, foi o Zé que peidou, velho Caraca, mano Que cheiro de pum aqui, mano Nossa, tá fedendo pra caramba, velho A galera acha que eu só peido na vida Eu sou um peidorreiro, é isso Não fui eu também Eu acho que foi o TT Ele tá jogando a culpa em alguém Sabe? Sabe? Se alguém quando peida e não quer culpar o outro Quer culpar... Nossa, tá fedendo demais, né? Ô, gente Vamo atacar junto Vamo ter uma estratégia Vamo atacar junto Vamo? Quem tá comigo pra atacar? Irmão, eu estou sempre com você, né, velho? Só tem que você e a percepção se você tá comigo, né? Pera aí, vou fazer um bob Vou chamar o mano bob Atacar bob Você está preparado? Caraca, o bob de baixo aqui Monarizão, velho Olha aí Olha a lapa Parece um lamolusco, velho Olha o tamanho da lapa do nariz do bob, velho Pera aí, vamo lá, vamo lá Pessoal, eu tô tentando fazer aqui uma TNT, TT Vamo atacar de TNT, ó Vem, eu tenho a ideia Irmão, eu ia fazer... Pocão, tem oito diamantes no baú Mas eu tô contigo, irmão Quer ir junto? Vem cá, eu tenho uma ideia, ó Vem comigo A gente vai fazer uma ponte de cima Vai chegar lá em cima Você tem bloco? Tenho bloco Vou subir, você tem bloco? Tenho 21, irmão Então sobe Totalmente usados com sabedoria, velho Não, sobe até em cima Tem como subir pra baixo? Não sei É uma boa pergunta essa E o verde passa Olha o verde aí embaixo de vocês, galera Não, mas segura, né? Por isso que, Iagão Você tá na nossa ilha, né? O melhor defensor de ilhas possíveis é você, Iagão É, mais ou menos Mais ou menos Beleza, então pode ir Não, não, não Nada tá bom pro cabelo Não, para, para Você tá bem pra mim Ó, ó, TT, 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 TT Os caras estão indo Vou colocar rápido, vou colocar rápido Antes que os caras botem Ih, já era Caiu, caiu, caiu Ai, fizeram o teto, mano Tem mais uma? Putz, não tem Vamo pular aqui, ó Irmão, pula ali, ó Uau Pulamos, pulamos Estamos dentro do santuário japonês ou chinês Cauê, Cauê, dá pra gente cair aqui e pegar esse cara, irmão Então, eu acho que o Iago, se tivesse mais um aqui, daria boa Por trás, por trás Calma, relaxa, Cauêzinho Nossa, tá aqui Morreu, Cauê? Não, não, vamo, vamo Pulei, pulei Caiu, caiu, caiu Vai, caiu, tô contigo Relaxa, relaxa, irmão Relaxa Vai, velho Ô, descaí Não, eles botaram coisa de cansaço, velho Cara, tem que ir com o TNT ali, vamo... Cara, eu gostei desse teamwork, hein, mano Se o Iago tivesse tacado a primeira bola de fogo, tinha explodido a base em cima Eu vou contar a verdade E a gente tinha jogado a TNT Eu vou contar a verdade pra vocês de casa, rapaziada, é o seguinte A família Kraft, quando tá unida, ninguém separa E a gente sabe quem falou isso? Jazz Ghost Jazz Ghost Ô, Pocão, você sente saudade do Jazz? Eu não era e grava por toda semana Judas Mandou a Brava Não, você acabou de falar, só participa de vídeo que ele gosta Mandou a Brava aqui Judas Eu tentei bem por cima, bem por cima Agora eu peguei duas TNT, não uma Calma, Cauêzinho, eu vou levar a Golden Apple pra ti também, irmão Eu tô só subindo aqui pra eles não... Não, mas me espera pro ataque fenomenal Pode ir, pode ir Tá bom Duas TNTs, irmão, nem mais nem menos Duas é o ideal, assim vai ser só... Pocão, tem diamante aqui do lado esquerdo aqui, hein, velho Pode pegar É assim, vai ser assim, ó Vou lançar a Brava agora, vou lançar a Brava TNT, tô em cima, tô em cima, TNT Eu não tenho medo da vida A vida aqui é feita de brincadeiras pra mim Pode ir? Não, toma, pera Não, 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 não Começa a Golden Apple de primeira Tá bom, taca, taca Brava Ó, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Não! Mas eu taquei, eu taquei a TNT, eu taquei a TNT, vamo Só, eles vão ficar preparados pra fechar É um momento, é um momento de atacar Ó, ó Perderam! Relax, relax, relax Segura a onda Segura Pocão, tem 10 diamantes aqui, mano, pra você Pocão, cê vai correr, não para não, não para não, irmão Levei um Vai, 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 leva o segundo Relaxa Vai, 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 quebra, quebra Ah, quebrou? Não, 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 quebra Vai, tá fugindo, tá fugindo Boa, Iagão, nunca critiquei, velho Irmão, você tá com 4 de vida Nossa, velho, eu joguei com o cara pra lá Gente, gente, falta uma equipe Ai, filha da mãe, já levei outro É você, Iagão Calma, calma Ai, tô levando 13 diamantes, galera Caraca, por que eu tô com o super pulo? Por que eu tô com o super pulo? Por que eu tô com o super pulo? Sendo que eu não tomei poção, não tomei nada Que vida maluca Ô, irmão, o amarelo tá aqui do lado Vamos lá fazer aquele ataque, né, meu? Melhor vocês ir atacar, então a gente vai ficar só apanhando Né, mano, a gente vai ficar só apanhando mesmo Tá, vamo lá pro amarelo Mas eu não tenho TNT, TT, você tem? Irmão, você só precisa de mim, velho Nossa, ai Cara, eu não sei se a gente vai... É melhor, eu acho que eu vou fazer ponte pro meio, TT Ó, fazer ponte pro meio, a gente tenta pegar umas esmeraldinhas e vai pra cima Ô, Pocão, tem 18 diamantes no baú, velho Pode pegar lá e fazer o que você quiser com ele Olha... Ai, o amarelo caiu aqui do lado Pocão, me diz uma coisa Aquele abraço que o mano... Gente, eu tô devagarzinho Ainda me vendo Ai, peda... Ó, o amarelo vindo ali na esquerda Quatro esmeraldas, vou jogar fora, galera Não, vocês querem esmeralda? Eu tô levando pra mim É, eu quero, né? Calma aí, calma aí, a esmeralda... Não, deixa aí no caminho, vamo lá, mano E é que eu pego aqui na ponte, tem quatro esmeraldas, velho Ó, o amarelo aí, Cauê, na esquerda Amarelo, amarelo Vou ter que jogar... Ai, toca! Nossa, velho, que droga, cara Muito triste, velho Será que a gente consegue ganhar? Cacá, fica de olho aí, Cacá Fica de olho aí Tá bom Aqui, ó, tá vindo um cara Ai, ai... Ai, tá vindo um cara, tá vindo um cara Ó, aí pega ele Mano, eu não sei como eu posso fazer isso Marimolense Tô, mano, eu tô... Eu tô segurando meio a esquadinha Ó, os caras aqui, ó, os caras aqui Pera aí, vou pegar ele pelas costas Pelas costas, Iagão Já botou, já botou? Pera aí, Iagão, pera aí, Iagão Puts, já levou Oh, Ia... 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 Temos um Judas entre nós Nossa, não, não, não tá vindo amarelo Ele pegou no baú que só pode ser pego por uma pessoa Eu só vou falar, ó, tem um Judas entre... Ai, meu Deus Nossa, morreu Caraca, eu levei dois caras, vai explodir Nossa, eu subi... Mano, era tão... Nossa, mano, o que tá acontecendo? Cara, foi tão forte o explosivo que eu subi até aqui em cima, velho TT, eu vou falar a verdade, família Tem uma pessoa que está atraindo a gente Quem é? Essa pessoa usa o baú que não pode ser usado O que eu quero chegar é essa pessoa sabe quem ela é? Ela sabe que ela não pode usar o baú que é só pra ela, Judas? Se for pra fazer, faça logo, Judas Uai, eu tô... Mas eu tô pegando e fazendo a oficina Ah, entendi Ó, família, eu não vou falar o nome da pessoa Vocês nos comentários vão colocar Quem que você acha que é a pessoa que está atraindo a gente aqui no nosso time Eu vou dar dicas Ela está usando um baú que é só pra ela Ela não divide o baú dela Calma aí, calma aí, vamos destruir o amarelo Tô indo, tô atrás, tô atrás, tô atrás Pode ir, pode ir, vai, vai Mete bala, papai Amarelo aqui, guys, amarelo aqui comigo Vai, Yagão, é porque tá com o tio que é com nós aqui Nós tá fazendo um estouro Vai, vai, Yagão Quebra, quebra, quebra Não, quebra, pode quebrar Eu tô no pau aqui, vai Tem um cara morrendo Ai, papai, quebrei Já foi um Já foi um Ganhamos mais um Bad Wars Tchau, tchau Tchau, tchau